Olha, a arte milenar do Muay Thai tem mudado a vida de jovens do Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Mas um garoto em especial tem conquistado admiradores até no berço desse esporte, a Tailândia. As mãos que até pouco tempo soltavam pipa nas vielas da favela, agora são usadas para derrubar os adversários. E a energia usada para as molecagens, hoje são canalizadas para o esporte. Desde pequeno eu sempre podia ficar na rua assim fazendo bagunça. O que você fazia de bagunça? Ah, ficava gostando com os outros, ficava tocando campanha dos outros e correndo. Essas coisas assim de mulher aqui mesmo. Mas o convite de um amigo para conhecer as aulas de Muay Thai do mestre Ayrton mudou o comportamento do menino que na época tinha 15 anos. O Igor, que era uma criança rebelde, um cara rebelde, que arrumava confusão na torre até a direita. Depois que veio para o Muay Thai, a adrenalina dele baixou totalmente. A mãe dele veio aqui e falou isso na frente de todo mundo, que ela está super feliz, que o filho dela pode ir para onde ele quiser, porque ela agora não tem uma preocupação. É uma preocupação a menos, né? O filho ir para a rua para arrumar brigas, para se envolver com confusões. Quem pisa neste dojô passa a enxergar um horizonte que vai além do Vidigal. O Dorada é em qualquer lugar, né? Infelizmente. E o objetivo da escola Al-Samoa Itá é justamente plantar na cabeça dessas crianças, que isso aí não vai levar eles a lugar nenhum. Eles têm que cuidar da saúde, estudar para ter um futuro melhor. E assim como todo menino do Vidigal, ele sonha com uma oportunidade. E Igor sabe onde fica o tão sonhado lugar ao sol. Na Tailândia, o berço do Muay Thai. O convite para se mudar para o outro lado do mundo veio com apenas três anos de dedicação ao esporte. Um olheiro tailandês que se encantou com o estilo do jovem de 18 anos. Então ele achou o Igor o brasileiro que poderia fazer frente a qualquer tailandês na categoria. Ele quer porque quer que o Igor vá para lá. Para o Igor competir lá. Não vai ser mais um estrangeiro. Ele quer que o Igor faça parte da equipe 13 Coins. Campo em 13 Coins é um dos muitos locais de treinamento de Muay Thai na Tailândia. Uma espécie de centro de treinamento de um time de futebol. É uma oportunidade na vida. Para você não ser mais um, entendeu? O pessoal ia crescer, crescer, crescer. Porque eu não imaginava. Você ia lá para fora e pensava que isso aqui ia ser só para aprender mais um esporte e ficar por isso mesmo. Acabou que eu tenho ido para outro país para poder se tornar profissional. Mas antes é preciso vencer mais um adversário. A falta de dinheiro. A gente está correndo atrás aqui de alguns patrocinadores. Ou até aqui pela comunidade mesmo. Para ver se a gente consegue. Para a gente arrecadando aos poucos. Para poder comprar a minha passagem. E para me manter lá pelo menos um mês. Aí os outros meses eu vou me mantendo por mim mesmo. Lutando. Aí eu sim vou me mantendo. Aí já é comigo. É, porque da luta ele não tem medo. O maior golpe vai ser ficar longe do arroz e feijão da mamãe. Aquilo é barato. Esses tipos de bicho que a gente não come aqui. Mas isso ele tira de letra. Não vai ser uma barata que vai parar o trem bala como Igor foi apelidado pelos companheiros. O motivo? Porque o trem está atropelando todo mundo. Então é melhor a Tailândia se preparar. Porque o trem bala do Vidigal está chegando. Igor de Araújo é um recordista. E aí Preparando dois Andrage a calendar O